E aí já tomamos um cafezinho agora vamos trabalhar né lá na loja hoje comprou os maquinário lá e aí tá o pãozinho aí tomou aquele velho café galerinha agora vamos trabalhar em fala fala galerinha como é que vocês estão vocês tão bom bom pessoal estamos de volta aí com a nossa nova série na fazenda aí pessoal bom hoje é dia pessoal da gente comprar os nossos maquinários beleza vamos comprar os maquinários porque tem que dar tempo ainda galerinha para gente dar a colher da colher colher pessoal esse soja e esse trigo também aí galera tava até me esquecendo a gente vai comprar esses três caminhos aqui também viu inclusive vai ser agora pessoal vamos comprar esses três caminhos aqui agora sim pessoal bom e rapaz ficamos com pouca verba aqui hein será que vai dar para a gente conseguir comprar os maquinários que a gente tá precisando esse início aí a gente tem que comprar uma colherdeira aí um trator plantadeira mas vamos que vamos né deixa eu vou fechar a porta aqui vamos embora galerinha vamos que vamos e vamos que hoje é dia o rapaz a gente tem que ir lá na loja lá para comprar os maquinários aproveitar que comprou o caminhozinho também pessoal isso que a gente chegar lá a gente tá comprando os maquináriozinho beleza bora rapaz a rapaz rapaz eu tô gostando desse mapa viu galera esse mapa que tá me agradando muito pessoal mapa tá muito TOP muito lindo mesmo galerinha Mommy 있잖아요 já tava aqui a verba já E aí se vê bora é rapaz a gente tem que chegar logo cedo lá pessoal eu acho que o portão lá não vai estar aberto agora vai ter que dar uma esperada é porque a gente chega cedo que a gente já chega primeiro já né pessoal vai evitar de pegar fila ali é bom que o trânsito aqui também já está até mais está tão movimentado né pessoal a estrada o pessoal andando o opa o cuidado aí galera a brincadeira galerinha já tem que fazer a feira já em opção que a gente tem a opção de moto dela vai o que aumenta praticamente aqui é o quilometragem dela aqui vão até 40 quilômetros acho que que vai ser mais ideal para a gente né são de pneu ó a senhora de que a roi se o a minha usada top em o mito aqui é praticamente com você mesmo uma coisa aí botão de michelã michelin se diz o nome mesmo mas ok e o flex colocar é pessoal ou não deixar sem a ter na px rapaz pessoal esse aqui interessante viu até que ficou bonitinho pessoal vou deixar só tem uma na px aqui aqui nela aqui viu o top inovador pessoal nunca vi poderola do brasil e a argentina tem bastante bandeiras aqui pessoal pelo que eu tô vendo ó bastante bandeiras pessoal olha muitas maneiras mesmo o rapacinho ficou top em achei achei top galera mas vamos deixar o moldão raiz né pessoal o jeitão dela aqui mesmo ok botadeira tá aí aqui ó vamos para as barras de corte dela e essa daqui ela vai aceitar a beijão aqui só tem essas duas e eu vou pegar essa daqui pessoal daqui já é um pouco maior e já dá para trabalhar legal agora precisamos de onde milho que colhe milho girassol aqui ó cara eu acho eu acho galera que a dela a dela vai ser rapaz ó tem esse daqui que eu acho que ela aceita mas vamos pegar esse daqui mesmo pessoal esse daqui que eu acredito que seja dela acredito que seja dela vai ficar um negócio mais legal né pessoal agora a gente tem que pegar um carrinho desse aqui é um um reboque zinho eu acho acho que vou pegar um desse aqui mesmo viu acho que o tamanho dela certinho mesmo ok bom chegar aqui para a gente ver aqui como é que tá tá aí a colheiderona em a máquina pessoal aqui sim em essa gabine aqui mesmo em interessante muda os tapetes ali retrovisores tem que ter né pessoal ferramenta ah tá esse aqui tem de caixa de ferramentas ferramentas garrafa lona e garrafa a gente ferramenta de lona a fecha de ferramentas e garrafa acho que aqui e aí o outro peso de rota isso aqui no caso é na frente aqui e aqui na frente meu é assim é assim o quadro escondado hidráulico duplo é assim ah tá vidro de gabine claro médio vai deixar esse aqui hein pessoal ficou top hein bandeira vou colocar a bandeirona aí pra ficar top coplador reservatório de água colocar um reservatóriozinho pra lavar a mão né pessoal ali cor principal mudar as presas da roda cor do jacinho que é o que será a cor mesmo essa daqui mesmo hein pessoal vou tirar a placa mesmo que sei lá pessoal fica eu acho estranho mas tá aí hein pessoal tá aí o tratorzão hein é que vai fazer história pessoal compramos a máquina ok agora vamos pra plantadeira olha acho que vai ter que ser essa jan aqui mesmo hein eu acho que ele vai conseguir pessoal mas eu nunca é mas vai ser mais legal né pessoal pegar uma janela essa aqui mesmo depois depois se der a gente pega uma 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 semeadeira daquela pegar essa jan aqui tomara pessoal tomara que o Walter consegue puxar hein vamos plantadeira aqui comprar um pulverizador pensando bem é melhor a gente comprar logo esses maquinários né pessoal tem que comprar logo o resto esse maquinário vai ter que precisar de um pulverizador ok assim esse aqui pulverizador aqui mesmo agora rapaz no caso agora a gente precisa só de um arado até aqui tem que ser uma cavalaria legal pessoal bom esse ele é cortinho ele é 2,6 vai pegar um de onde desse aqui ó aqui ele já é 3,9 esse é um de onde desse aqui ok tá faltando agora é aí aqui ó agora sim agora sim com esse com esse com esse gente a gente vai pegar uma vamos desse aqui ó um valtrinha desse aqui pelo que eu tô vendo aqui a gente vai precisar de outro trator precisar de um tratorzinho pequeno ele vai ter que comprar dois trator é dois trator mesmo preciso de dois trator mas aqui né depois a gente comprou o trator vamos comprar o caminhão logo cadê o caminhão o caminhão galerinha o caminhão a gente vai comprar um moriçoquinha viu a gente vai comprar ele a gente vai ter que comprar ele por duas opção pessoal que dê pra gente colocar o como é que fala gente a o prancha e que dê também pra colocar o como é que se diz gente o reboque também de grãos vai ser o 3 e 3 mesmo viu opção de vidro eu não vou mexer eu acho que um esse aqui só tá legal climatizador ventilador ventiladorzão modo raiz né pessoal aqui sim gabine gabine alta deixar padrão painel deixar o painel do jeito que é dele mesmo 3 e 3 não vou mexer na frente que na frente muda os estilos aqui né ficar com 3 e 3 mesmo escada escada aqui do lado no caso né achei essa daqui aqui essa daqui mesmo aqui é o que gente ah tá escapamento deixei esse aqui pra ficar no estilo faixas essa daqui né pessoal que mais combina não sei nem a cor que a gente vai colocar depois agora 2 ok steps vamos colocar claro né pessoal pra não ficar na mão se o pneu furar aí na estrada capacidade capacidade é o que ah tá o tanque dele vamos deixar originalzinho mesmo aqui né opa esse aqui padrão tá no interior deixar um galão dar um galão bota telo não deixar um galãozinho som ok esse aí cubo de roda rapaz eu acho tem que ver a cor dele aqui é o interior deixar preto mesmo a cor dele que eu tô na dúvida galerinha será que nessa cor aqui ó rapaz achei essa cor interessante hein pessoal que cor é essa cortei eu acho que vai ser essa cor aqui mesmo vamos pintar um chacinho uma cor mais escura aqui ó tipo assim assim fica fica top hein galera eu acho que vai ser esse aqui mesmo hein ele vai ser esse aqui mesmo hein o nosso moriço aqui hein vai ser esse aqui sem dúvida pessoal tá aí hein tá aí o nosso moriçoquinha agora a gente tem que comprar a prancha a prancha dele vai tá aqui ó pra você ir plataformada a cor dela eu vou deixar dessa cor aqui mais ou menos a cor do chassi mesmo pra gente comprar um reboque granelheiro no caso ele vai tá aqui mesmo ok aqui agora a gente tem que saber qual eu acho que esse é 6x2 aqui vai ser esse aqui mesmo madeiras extensão ok deixa esse aqui mais alto bem alto essa daqui lameirão cor cor tem que ser da cor do caminhão mesmo ó desse aqui não vou deixar aqui branco fica legal é aqui ficou legal lona essa lona aqui e ok hein tá aí os nossos maquinários hein pessoal tá aí o que é para o início a gente tem que comprar mais outro trator eu vou deixar para a gente comprar depois enquanto a gente não vai estar precisando mesmo agora mas esse aí é o nosso maquinário beleza galerinha então é isso hein pessoal se vocês curtiram o vídeo aí galerinha se inscrevam no canal deixa o like pessoal compartilha com os amigos ajuda bastante beleza tamo junto galera até a próxima valeu falou fui